Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais este vídeo no canal. Muito prazer, o meu nome é Tony Junior e no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre um programa que é muito importante e muito bacana. Eu estou falando aqui para vocês do programa da Tenorshare, que é o Heyboot. O que esse programa faz? Talvez você já tenha se deparado com essas imagens ou passado por isso no seu iPhone ou no seu iPad. O seu iPhone em modo de recuperação ou de repente uma tela branca ou até mesmo o seu iPhone travado na tela inicial e você não sabe muito bem o que fazer. O seu telefone fica em loop e você dá os comandos ali no botão e não resolve. Simplesmente o iPhone está morto. Então, esse programa tem a função de entrar e sair do modo recovery facilmente com apenas um clique e também você consegue realizar reparações no seu dispositivo. Ele corrige mais de 50 erros, certo? No seu iPhone ou no seu iPad e também ele consegue fazer a restauração do seu dispositivo com apenas alguns cliques, que é muito intuitivo e muito rápido. Ele possui duas versões. A versão grátis, que dá para você entrar e sair do modo recovery, certo? E também ele tem a versão Pro, que vem com várias funcionalidades, várias correções para você poder reparar o seu dispositivo. Beleza? Deixei aqui também alguns prints, no qual ele traz a compatibilidade com o seu dispositivo. Então, ele comporta aí todos os dispositivos, desde o iPhone 4, 4S até o XS Max, que é a última geração, o iPad 4 até o iPad Pro, certo? Toda a linha de iPod, iPod Touch da primeira geração, do primeiro lançamento até o sexto. E comporta também aí do iOS 7 ao 13, beleza? E aqui, falando sobre as correções que ele realiza no seu dispositivo. Você pode fazer um downgrade no seu iOS, você pode fazer um upgrade, você pode reparar congelamentos, travamentos e reinicializações que acontecem no seu dispositivo. Inclusive, ele repara também até a Apple TV. Se você tiver uma Apple TV, você pode conectar aí o seu dispositivo, que ele vai realizar o reparo do mesmo. Mostrando aqui para vocês um pouco do programa, com ele aberto. É um programa bem rápido e bem intuitivo. Aqui está o programa. Inclusive, o meu iPhone está conectado. Para você entrar no modo de recuperação, que é o mais conhecido modo DFU, você vai apenas dar um clique e o seu iPhone já vai reiniciar. E ele vai ficar com a tela esperando aí para você fazer a restauração do seu iPhone, certo? Ele vai ficar no modo DFU. Já vai dar a mensagem que entrou com sucesso. Se o seu iPhone estiver travado nessa tela, congelado, não se desespere. Você vai apenas abrir o programa e vai clicar em sair do modo de recuperação. O seu iPhone vai reiniciar e vai ligar normalmente. Pode ficar tranquilo, que ele não vai instalar nenhum programa no seu iPhone ou no seu iPad. Não vai acontecer nada de mais. Apenas ele vai tirar o seu iPhone do modo aí que vai ficar travado. Uma outra funcionalidade que dá para você fazer é reparar o sistema. Você tem duas opções. Uma delas é a recuperação básica, que é só você clicar em corrigir e deixar que ele vai fazer todo o procedimento automaticamente. Ele vai baixar o iOS, a firmware, e depois vai fazer a recuperação, a restauração do seu iPhone sem a necessidade de usar o iTunes, o que é mais importante, o mais legal. E você também pode fazer a recuperação profunda. Isso ele vai apagar todos os dados do seu iOS. É importante que o seu iPhone e o seu iPad ter energia suficiente para isso. Ele vai apagar tudo, vai fazer uma restauração completa do seu iPhone. Você clicando aqui em corrigir agora, mesmo procedimento, vai fazer o download do firmware para o seu dispositivo. Ok? E depois ele vai entrar no modo de recuperação e fazer a restauração do seu iPhone. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que vai ficar na descrição desse vídeo dois cupons para você, um para a MacOS para você que tem um Mac e também um para a Windows. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Fui.